e aí galera aqui também de frente aqui a previdência social o INSS de Petrolina aqui é a pracinha Praça do Galo Hospital D'Amala Previdência Social INSS e a temperatura hoje aqui em Petrolina tá demais muito quente vai cair muita água se Deus quiser o INSS de Petrolina onde é o se você está ali ó sentado no banco ali praça do Galo o movimento tá intenso aqui viu aqui é o D'Amala ali mesmo no centro de Petrolina e vou finalizar o vídeo aqui mesmo até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau